Como eu já mencionei em vários vídeos, acredito que a informação descentralizada e barata é o que vai tornar o estado incapaz de aplicar coação sobre as pessoas. O anarcocapitalismo será nossa organização social em breve, não porque as pessoas vão fazer uma revolução e derrubar o governo. Acho isso pouco provável porque qualquer milícia libertária, por definição, não terá uma hierarquia de comando forte. Libertários são libertários porque gostam de pensamento livre e independência. Se você juntar 100 libertários dispostos a seguir ordem cegamente, bem, boa sorte com isso. E qualquer milícia sem comando forte que não obedeça cegamente a palavra do seu comandante em uma batalha, a torna fatalmente mais fraca militarmente que a milícia do estado, também chamada de exército ou forças armadas. Soldados do exército podem ser comandados por seus superiores a realizar ações táticas que fatalmente resultarão na sua morte. Ainda assim obedecem, porque há todo um treinamento e condicionamento para isso. Incute-se um senso de patriotismo, de morrer pela pátria, heroísmo, esse tipo de coisa. Uma milícia libertária, por princípio, jamais poderia recorrer a tais métodos ou estaria traindo seus próprios princípios. Mas também acho que é impossível, por exemplo, eleger um presidente anarcocapitalista que irá decretar o fim do estado. Primeiro, porque muita gente no povo gosta de ser gado. Verdade seja dita, talvez a maioria do povo prefira a escravidão estatal mesmo. Então pouco provável um eventual candidato libertário chegar a isso. Depois porque, mesmo que chegue lá, como já expliquei, o estado é uma máquina retroalimentada, é uma máfia. Toda estrutura tende sempre a ações no sentido de aumentar o conforto dos seus e a sua própria força. Acho super válido elegermos políticos liberais ou libertários, porque isso dá algum conforto econômico no curto prazo. Mas certamente jamais chegaremos ao anarcocapitalismo por esse caminho. Olha o caso atual, o presidente está passando um aperto danado para dar uma liberadinha de nada do nosso direito de ter armas. O estado já está fazendo o diabo para expulsá-lo por um pequeno movimento no sentido de diminuir o poder do estado sobre o cidadão. Imagina um presidente que decrete o fim do estado. Totalmente impossível. Por isso, eu entendo muitos que até olham para o anarcocapitalismo e pensam, olha pode até ser legal, mas é utópico e jamais vai acontecer. A questão é que tem sim uma forma disso acontecer. E não é nem pela luta armada, nem usando o sistema contra ele mesmo. É usando a informação e a economia. O custo de transação, ou seja, o custo de se fazer comércio com alguém, de se relacionar economicamente com alguém, já caiu muito e vai cair mais ainda, tornando inevitável que o modelo de organização do estado fique inviável. Hoje o estado não é mais necessário para absolutamente nada. Ele já foi necessário no passado, mas não é mais. Falei em detalhes sobre isso no vídeo por que o estado vai desaparecer. Mas como será que a informação atuaria para enfraquecer o estado? O que é a Deep Web? Antes de você ficar com a ideia errada, não, não será a Deep Web que vai derrubar o estado. Ela tem apenas um pequeno papel nisso. O processo, na verdade, é muito mais amplo. Como expliquei, a redução do custo de transação se aplica a tudo. Por exemplo, por que o Uber hoje é algo viável e o táxi não é mais? O problema sempre foi o mesmo. Pessoas querem ir de um lugar A para um lugar B de carro. Existem pessoas que tem carro e estão dispostas a levar as pessoas de A até B em troca de algum dinheiro. Mas aí entra o custo de transação. A pessoa vai entrar no carro de um estranho que ela não conhece? Quem garante que ela não vai ser atacada? Como saber se o carro contém um nível mínimo de segurança? Como negociar um valor justo antes de fechar o negócio? E se a pessoa não pagar? O motorista vai colocar qualquer pessoa no carro dele? E se o passageiro atacar o motorista? Todo esse conjunto de riscos é o chamado custo de transação. Como esses problemas eram resolvidos na era sem informação? Ou seja, com informação cara e de difícil acesso. Uma terceira parte confiável, o governo. Tanto passageiros quanto taxistas assumem-se, confiam no governo. Esse registrava os taxistas. Verificava se os carros têm um nível de segurança adequado. Garantia que são pessoas honestas dirigindo os carros. E então emitia licença para eles poderem prestar o serviço. De forma que a pessoa poderia pegar um táxi e ter certeza que não está entrando no carro de um maluco. Não precisa de negociação antes porque o valor já é estabelecido pelo governo que ele emitiu uma tabela de valores para taxistas, conforme uma regra qualquer lá, normalmente envolvendo um taxímetro. E se a pessoa não pagar pela corrida, o taxista pode sempre chamar a polícia ou então entrar na justiça. Como esses mesmos problemas são resolvidos na época da informação rápida e barata, um aplicativo registra condutores sem qualquer teste prévio, na prática é isso que acontece, você sabe né? Mas esses condutores agora têm uma nota dada pelo aplicativo. Você pode recusar um condutor se a nota dele for muito baixa, ou se ele estiver guiando Uber há pouco tempo. No final da corrida, você dá uma nota para ele. Se você não foi bem atendido, diminui a nota do taxista. Um cálculo feito com base em oferta e demanda, mais a quantidade de tráfego no trajeto, oferece um preço muito mais justo do que o taxímetro do governo. Existe mais informação para prever o custo agora. E da mesma forma, não é necessário negociar nada. Se o passageiro não pagar pela corrida, o aplicativo também mantém uma nota sobre o passageiro. Se é a primeira vez que você está usando um Uber, o motorista é avisado disso e ele também pode recusar a corrida com base nesse risco. Qual a grande diferença aí você pode pensar? No primeiro caso eu confiava no governo, no segundo caso eu confio no Uber. Existem duas grandes diferenças aí. Primeiro que, enquanto o governo é monopolista, só tem um governo, o Uber não é. Você tem a Lyft, tem a Cabify, tem a 99 Pop e além disso, você não confia propriamente no aplicativo, você confia na estrelinha do cara. O Uber, é verdade, ainda tem uma empresa por trás, mas requer um número de pessoas para operar muito, mas muito melhor que todas as pessoas envolvidas em licenciamento de táxi de todas as prefeituras do Brasil. Já pensou isso? Além disso, é muito simples conceber um modelo de negócio do Uber totalmente definido por um conjunto de regras fixas. Um smart contract, numa blockchain, sem precisar de nenhum funcionário. você acredita no sistema, não nas pessoas. Mas, de novo, isso é só um exemplo de uma tendência que acontece com dezenas de coisas. E um ponto importante disso é como a informação atua no comércio em geral. Comércio é uma atividade humana muito importante. É aquela situação em que uma pessoa possui um bem que ela quer trocar por uma quantidade de dinheiro e outra pessoa quer adquirir aquele bem e está disposta a pagar o dinheiro solicitado. Tudo parece muito simples e voluntário, mas existem custos de transação também. Existem problemas de confiança aí. Como garantir que o vendedor vai te entregar efetivamente o produto? E se o produto estiver errado ou com defeito? Como garantir que o comprador vai efetivamente pagar pelo produto ao receber o mesmo? Todo mundo já viu que o comércio pode ser muito facilitado também pela informação fácil e abundante. Comprar coisas na internet é uma tendência irreversível. Porque a chance de você achar alguma coisa que você queira, exatamente do jeito que você quer, por um preço bom, é muito maior lá, uma vez que você pode consultar em minutos centenas de lojas. E aqui também, a saída do papel do governo como garantidor disso, em favor de empresas privadas, já aconteceu. Quando você compra no mercado livre, muita chance da outra pessoa não ter um alvará do governo, nem ser uma loja formal. Você está confiando no sistema de pontos do mercado livre. Mas eles também tem um outro mecanismo de confiança que é o chamado mercado pago. Você paga para o mercado pago, que vai avisar ao vendedor que você pagou, daí o vendedor manda o produto para você. Se você não receber o produto ou se houver algum problema com esse produto, eles devolvem o seu dinheiro. Ou seja, em tese, hoje você não precisa de alvará do governo para absolutamente nada. Mas existe uma questão aí. O governo, embora não tenha mais qualquer papel no comércio ou em serviços de forma geral, ele continua exigindo a parte dele, como se vivêssemos ainda no antigamente, quando ele realmente tinha um papel nessas coisas. O imposto, conhecido como ICMS, é o custo que o estado cobra por essa mediação que ele fez uma época no passado e que hoje é totalmente desnecessária. Veja, é razoável assumir que quando o governo atuava como parte mediadora no comércio, verificando estabelecimento, fornecendo alvará, fiscalização, ele fornecia sim um serviço aí, por mais que fosse um serviço meia boca, sempre foi, ainda era algo útil numa época de informação cara. Só que quem fornece esse serviço agora é o mercado livre, não só ele, são empresas privadas. Se você comprou nas lojas americanas online, no Magazine Luiza, no Submarino, qualquer desses sites, você já percebeu que na verdade não são os sites que entregam a compra pra você? Você compra de parceiros das lojas, eles têm um mecanismo similar ao mercado pago para garantir a idoneidade e o valor da marca que eles têm. Mas eles só vendem isso, o suporte à venda segura, você compra diretamente do fabricante ou de algum parceiro intermediário. Todo o processo é feito por esses parceiros. De certa forma, já é uma empresinha de leis privadas que define um contrato nas situações que ela vai pagar cada parte ou ressarcir os prejuízos. O governo não tem mais nenhum papel significativo aí. Ok, você ainda pode dizer que o governo ainda fornece a justiça para o caso de dar algum problema entre você e a outra parte, mas lembre-se, em tese, a justiça do governo é um serviço pago à parte. Mas será que é possível realmente fazer negócios reais em um local totalmente sem a presença de governo? Ou seja, à medida que esses mecanismos se tornam cada vez mais fortes e o governo cada vez mais desnecessário, será que o governo é realmente desnecessário? Será que é realmente possível fazer isso sem totalmente a presença do governo? Uma boa forma de verificar isso é o ambiente da dark web ou da deep web. Exatamente o que significa isso? Bem, existe um protocolo chamado Onion Router que foi criado por laboratórios da marinha americana para garantir o anonimato na comunicação entre duas pessoas na internet. Sim, isso foi criado e ainda é mantido com dinheiro da marinha, embora o código seja público. Por que isso? Bem, a marinha americana quer poder se comunicar anonimamente, mas se fossem só as pessoas da marinha conversando dessa forma, cadê o anonimato? Seria fácil identificar quem está falando com quem, seriam poucas pessoas falando. Então ela divulga para todo mundo e agora o pessoal que vende drogas na internet está ajudando a marinha a se manter anônima. E por que precisamos de anonimato na internet? Bem, porque a internet não é muito boa nisso. O protocolo normal da internet, chamado TCPIP, inclui em cada pacote que trafega o endereço de sua origem e do seu destino. Existem formas de alterar o seu IP de origem, mas os roteadores mais modernos conseguem ligar o pacote, mesmo com o IP falso, a uma origem real. Então, se você for fazer uma compra na internet, qualquer ação que você faça na internet de fato, o seu provedor da internet, seja celular, ou seja, seja a TIN, a Claro, ou então a NET, a Velox, seja qual for o seu provedor de internet, ele sabe de onde vem cada pacote. Então, se você fizer uma operação indevida, um ataque, por exemplo, e o governo quiser identificar quem fez o ataque, tudo o que ele precisa fazer é obter uma ordem judicial e a empresa de telefonia vai investigar e chegar no seu computador. Mesmo que você use uma conexão pública, eles vão ter a informação do momento que você estava usando, e se houver registros com câmeras e coisa e tal, eles podem identificar você. Pois bem, embora o protocolo TOR funcione sobre o TCPIP, ele usa um conjunto de cascas, de forma a impossibilitar o rastreamento. Justamente por ser feito em várias cascas, ele é chamado de Onion Router, ou protocolo de roteamento cebola. TOR vem de The Onion Router. O mecanismo é mais ou menos assim, você precisa usar o navegador TOR para acessar determinados sites que requerem esse protocolo. Algumas máquinas aqui no Brasil e no resto do mundo todo rodam os chamados Relay TOR. Um Relay é uma máquina normal que fica na internet e que trata esses pacotes do TOR. Quando você vai se conectar com um servidor qualquer na rede, ao invés de mandar um pacote TCPIP direto para o destino, ele manda para um desses Relays um pacote criptografado com informações. Esse Relay ele consegue decriptografar esse pacote e passar isso novamente criptografado para outro Relay, a camada seguinte também está criptografada. Então na verdade existem várias cascas, ou seja, várias camadas de criptografia nesse pacote e ele vai seguindo de Relay em Relay até chegar no servidor final destino dele. A volta segue o mesmo caminho, mas veja, não necessariamente pelos mesmos Relays, ele pode passar por outros Relays, então em tese é altamente improvável alguém conseguir interceptar isso e identificar a origem ou destino do pacote. A Deep Web é tudo que se acessa usando esse protocolo, ou seja, navegando com o TOR. Tem um monte de sites para denúncia anônima, chats sobre assuntos políticos em países ditatoriais e muito mais coisa lá. Mas lógico, além disso existem sites para os mais diversos tipos de atividades criminosas, tais como venda de drogas, contratação de crimes, pedofilia e muito mais. Essa parte ilegal da Deep Web é a chamada Dark Web. Vamos fazer uma experiência puramente teórica nisso? Olha, lembrem-se que adquirir produtos na Dark Web é algo ilegal, portanto não se deve fazer isso, mas para o efeito de experiência do nosso exercício mental de como isso funcionaria no futuro, é importante a gente ver como essas pessoas agem na Dark Web, ou seja, você tem o mesmo custo de transação lá, a pessoa que vai comprar a droga do traficante online, ela precisa saber se vai receber a droga, se o traficante é confiável, o traficante também precisa saber se ele pode entregar a droga e vai receber o dinheiro, como esses sites que funcionam no ambiente totalmente fora do governo, conseguem se manter viáveis. A primeira coisa que a gente deve lembrar é que a Dark Web é um lugar que se deve se tomar cuidado, a primeira coisa a se fazer é instalar uma máquina virtual para isso. Existem uma série de motivos pelos quais você não deve usar isso na sua máquina real diretamente. Primeiro que você pode cair em algum site perigoso com um ataque, um atacante pode identificar a sua máquina e também se você tiver desconfiança que a sua identidade foi comprometida, que é sempre mais rápido apagar uma máquina virtual e fazer uma nova do que apagar a sua máquina real. A recomendação é usar uma distribuição do Linux chamada Tails, então para isso você vai baixar a ISO do Tails, note que essa opção aqui embaixo no site, vou baixar aqui, isso leva um tempo relativamente grande, você vai precisar também do VirtualBox, que é um serviço de máquina virtual da Oracle. vamos baixar aqui, o VirtualBox já baixou, ele é bem mais rápido, é bem menor, vou fazer a instalação aqui, a instalação é padrão do Windows, não tem segredo, você vai precisar reiniciar a sua máquina para rodar o VirtualBox, mas eu vou esperar primeiro baixar o ISO do Tails. Agora que baixou o ISO do Tails, eu vou clicar aqui nessa estrela para iniciar uma nova máquina virtual, vou dar o nome de Tails para ela, mas isso aqui é só o nome que você escolhe para sua máquina, você pode escolher qualquer um, vou colocar o tipo Linux Ubuntu 64 bits, isso é importante, vou colocar no mínimo 2 GB de RAM nessa máquina, na verdade eu vou colocar 4 GB porque dá mais folga para ela e minha máquina host tem 16 GB de RAM, então não me dá problema, mas lembre-se, não ocupe demais a memória da máquina real, senão fica mais lento do que se você deixar um meio termo. Depois que foi criada a máquina, você clica nesse botão direito nela, vai em Preferências, aqui em Storage, vai no CD Virtual aqui e vai carregar aqui aquela ISO do Tails, como um CD-ROM virtual da máquina Linux. Agora clicamos duas vezes para executar a máquina e ela vai instalar o Tails. É um processo que demora um pouquinho, levou uns 10 minutos aqui, eu vou cortar o vídeo, tá? Como eu cortei no download também, para não ficar muito tedioso tudo isso. Vou escolher a língua aqui, não tem português do Brasil, mas tem português de Portugal, se você achar melhor. O teclado é importante você escolher o do Brasil, porque senão as teclas de sinais pode dar problema. Quando terminou aqui, você já encontra o Tor Browser, ou seja, o navegador para Deep Web está aqui. Bom, eu vou mostrar só o básico do básico da proteção para vocês. Ah sim, é conveniente você não expandir o tamanho do Tor Browser, porque o tamanho da janela dele permite que algumas pessoas identifiquem a sua máquina. Mas é desnecessário explicar que o protocolo Tor é bem seguro, sempre que você vê polícia derrubando esses sites da Deep Web, o caminho deles é um só, se fazer passar por um usuário, por um cliente, ganhar confiança e ir levantando informações. Por esse motivo, muito site é refratário a usuários novos. Você vai levar um tempo até conhecer tudo lá. Recomendo passar algum tempo no reddit barra r barra onions, que tem informações sobre sites e coisa de lá. A maior parte do papo é inócuo, mas de vez em quando alguém posta alguma coisa relevante, algum link, alguma informação. Se você quiser tirar onda com alguém, procure The Hidden Wiki no Tor, ou a wiki escondida. Escolha esse site aqui com terminação ponto onion, significa que é um site só acessível com o Tor. Essa página tem uma lista de links para todo tipo de coisa, mas um aviso, a maior parte desses sites aí é scan. E os que não são scan são sites antigos que não vão abrir. Veja que o nome dos sites na Deep Web é sempre um conjunto de letras e números com a terminação ponto onion. Pode ser que alguma coisa aí seja real, e-mail, chat, mas eu não confiaria. Vou tentar abrir alguns aqui para ver se a gente consegue ver alguma coisa. Mas mesmo que abra, eu não confio. Lembre-se que nada é confiável aqui. Será que num ambiente em que não há governo, ninguém controlando quem pode abrir ou não um site, é possível haver comércio honesto? Se você compra uma coisa dessa aqui, você vai entrar na justiça contra quem? Nem a polícia consegue achar o lugar de onde vem essa página, é o Ancapistão na prática. E qual a saída? Sites de referência para sites de venda. Você encontra isso nos grupos de discussão. É importante ver lá quais são os sites confiáveis com base em informações de outros usuários. E lembre-se, é importante ver se o usuário é um usuário antigo que já tem muitas participações no fórum. Usuários que acabaram de entrar no fórum, lógico, avaliações deles são sempre suspeitas. É a mesma solução do bit-rated. Um usuário confirma o outro, de forma que você consegue formar, do nada, um sistema de referência mútua e saber se um site é realmente confiável, com base na história passada dele. E o que isso acaba por gerar? Um mercado altamente eficiente, com preços baixos e uma grande qualidade no atendimento. Ainda é um mercado muito restrito, porque polícias do mundo todo adoram abusar do sistema. Muitos desses sites são feitos até por polícias internacionais, é o que se diz. Mas um sistema de referências isentos pode fornecer mecanismo necessário para o funcionamento do comércio, sem qualquer tipo de força policial ou legal coercitiva. Um outro ponto importante aqui é a questão do bitcoin, que ainda é a moeda mais usada aqui. É um problema porque o bitcoin pode ser rastreado. Ele não é uma moeda com controles de privacidade. Existem moedas como a Monero, que permite manter algum grau de anonimato entre as partes. Mas o bitcoin não tem isso. Embora a polícia não consiga ligar você a sua carteira, ela sabe que você usou uma carteira para comprar a coisa X na loja Y. Então eles podem talvez conseguir chegar até você. Então eles inventaram esse troço aqui de Bitcoin Mixer ou Bitcoin Laundry. Você cria uma segunda carteira só para fazer uma transação, daí encaminha da sua carteira de bitcoin para essa carteira randomizadora desse serviço que eles prestam. Então essa carteira randomizadora recebe de um monte de gente, depois ela manda o mesmo valor seu para o endereço final, descontado, claro, só os custos de transação. Então mesmo que liguem a venda até a carteira temporária, não dá para chegar da carteira temporária até a sua carteira oficial de bitcoin, porque em determinado momento ela está numa carteira que durou só durante um tempinho e que aglutinou pessoas do mundo todo. De novo, importante usar esse serviço de empresas referenciadas por outros usuários, senão você vai mandar o seu bitcoin para lá e adivinha o que vai acontecer. Pois é. O ponto central aqui é, eu como advogado não aconselho ninguém a usar a deep web para comprar coisa alguma. Mas é importante estudar os mecanismos que eles usam, porque são os mecanismos que tendem a se formar na economia à medida que o estado for sendo escamoteado, for sendo deixado de lado. Porque as duas coisas tendem a se encontrar. Cada vez vamos ver mais serviços distribuídos no livre mercado, ou seja, serviços legítimos tipo Uber, lojas americanas online, esse tipo de coisa. E eles vão usar soluções tiradas da deep web, onde não se precisa de governo para nada, porque é a melhor situação, eles passam a ter a economia máxima no serviço deles. E cada vez vamos ver serviços na deep web mais confiáveis e fáceis de usar, porque também pegam coisas desses serviços de fora para favorecer facilidade de uso, vendas, esse tipo de coisa. Os dois lados estão tirando o poder do estado de tributar. As empresas com drones serão um outro ponto importante, porque hoje o estado pode parar um caminhão e fiscalizar, ou seja, extorquir o comerciante que está transportando aquilo. É possível o estado fiscalizar drones automáticos? Sim, claro, possível é. Só é muito, muito mais difícil. Eu ainda não sei como não inventaram submarinos autônomos para transporte de longas distâncias. Pensa bem. É uma coisa super simples de fazer. Você faz um casco pequeno, um tamanho de uma barracuda grande, de forma que pode até ser confundido com um peixe por um radar, esse tipo de coisa. Você acopla aqueles propulsores que o pessoal usa para mergulhos, sabe, que tem uma hélicezinha que gira com base em bateria, uma bateria de alta capacidade, um celular com GPS, com programinha Android para direcionar o propulsor, programa nesse programinha seu Android uma rota, coloca ele no mar em algum lugar, em alguma praia desconhecida, o bicho vai andar submerso. Não muito fundo para não perder o contato com o GPS, nem muito raso para poder ser visto por alguma embarcação, ele é autônomo, ou seja, ninguém está guiando, ninguém precisa ficar ali acompanhando ele o tempo todo, o celular tem uma rota traçada que ele pode corrigir usando os controles dele sobre o motor, mas você sabe que ele está programado para chegar numa coordenada X num tempo Y e te avisar quando chegar lá. É só você ir nesse outro local remoto da costa pegar o bicho. Me parece tão simples que acho pouco provável que isso já não exista há centenas por aí. Transporte autônomo, dinheiro não rastreável, mecanismos de garantia de negócios robustos independentes do governo, é tudo o que precisamos para nos tornarmos livres de qualquer amarra coercitiva violenta no comércio. Obrigado por assistir nosso vídeo, comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.